A CIDADE NO BRASIL Sim, aquela história da dobra. Pela teoria de Einstein, você pode deformar o espaço de tal maneira que trechos do universo que estão muito distantes ficariam próximos depois dessa deformação. Então você conseguiria viajar distâncias astronômicas em pouco tempo se você conseguisse deformar o espaço suficiente para você ter acesso a essa outra região. Isso é a tal da velocidade de dobra. É, a velocidade de dobra do Workspace. Exatamente. Velocidade de dobra seria... O capitão Kierke diz para o senhor Sulu, velocidade de dobra. E o buraco da minhoca? Pois é, o buraco da minhoca seria uma comunicação entre duas regiões distantes do universo, através de uma espécie de atalho. É semelhante à dobra. Você estaria num ponto aqui, você quer ir para esse ponto aqui. Então você faria isso assim e aí você teria uma comunicação assim mais próxima entre esses dois pontos, dobrando o espaço. Viajar pelo hiperespaço não é que nem passear no parquinho, não, garoto. Sem precisão a gente pode se chocar com uma estrela, chegar perto de mais de uma supernova, terminando com a nossa viagem bem mais cedo. O que é aquilo piscando? É, os corretos do defensor, já era. Segurem firme, vão entrar na velocidade da luz. Falando em buraco da minhoca, lembro do buraco negro, que é um termo que me parece não é um termo da ciência, é um termo da ficção científica. O que é o buraco negro? O buraco negro é uma região do espaço em que há uma massa tão grande que a atração gravitacional é suficiente para evitar que até a luz escape. Então você não consegue observar uma região negra no espaço porque nem a luz consegue escapar desse objeto. Um objeto com uma massa muito grande. E a ideia do buraco negro na ciência surgiu com Einstein. Quando surgiu a ideia de que uma estrela acima de uma certa massa, quando ela se contraísse, quando se esgotasse o combustível da estrela e ela sofresse uma contração gravitacional, o tamanho dela seria reduzido o tanto que ficaria uma concentração imensa de massa em uma região pequena e com isso a atração gravitacional seria suficiente para impedir que a luz escapasse. Olha, que formidável. Vamos lá dar uma olhada? Vamos. Vamos dar uma passeada lá? Isso aqui é um lugar onde a gente vê o universo, vê outros planetas, vê as estrelas. Você já teve aqui, você se sente pequena e se sente pequena e menina. Agora, isso é o que a gente vê. E um universo paralelo que a gente não vê? Ah, pois é. Isso aí... A mecânica quântica atualmente está diante de um dilema, que é conciliar as ideias matemáticas da mecânica quântica com a realidade dos fatos. Então, surgiu um homem chamado Everett, ele tentando conciliar a mecânica quântica com a natureza, ele lançou a teoria de que sempre que há duas possibilidades, as duas possibilidades realmente se concretizam, mas em paralelo. Então, há uma bifurcação de existências que leva a milhares e milhares de universos diferentes. E a ficção científica tem usado essa ideia muito no sentido de você viajar para um outro universo, em que as coisas são diferentes do nosso, porque em algum momento, chave, o que aconteceu de um jeito aqui, aconteceu de outro jeito em outro universo. E você poderia trafegar de um universo para outro e ver como seriam as coisas se alguma coisa tivesse acontecido. Isso é uma constante na ficção científica, tem muitas histórias assim. Por exemplo, eu li uma história em que o Império Romano continuou até hoje, não houve a queda do Império Romano. Então, tudo se passa hoje em dia com todas as coisas modernas, mas dentro daquelas ideias dos romanos, antigamente. Esse transportar-se do universo para o outro também remete à teletransportação, que é uma ideia recorrente na ficção científica, principalmente nesse sentido que se chama Space Opera. Na ciência, existe alguma experiência próxima disso? Existe. Mentira. Próxima, não digo, mas eles já estão usando na mecânica quântica alguma coisa semelhante ao teletransporte, como partículas subatômicas. Eles conseguem o que eles chamam de internal states, que são partículas que estão com algumas funções de onda entrosadas, que quando você muda em um certo lugar, a outra muda em outro lugar diferente. Então, isso seria o equivalente ao teletransporte, mas para pequenas partículas. Já existe, assim, um pouquinho de teletransporte, mas se pode dizer que é um fato científico. Quantos e quantos universos têm encerrado nos livros, na literatura de ficção científica? A partir de que idade uma criança pode começar a ler ficção científica? É, eu acho que a partir do momento que ela começa a ler, ela já pode, já está em condições, dependendo do nível do livro, de imaginar a viagem espacial, por exemplo, é uma coisa que sempre fascinou as crianças, mesmo pequenininhas. Você imaginar que você está olhando a lua e você pode ir até a lua, você está nas estrelas, mas alguém vem das estrelas falar com você. E essas coisas sempre fascinaram o homem, o contato com o resto do universo, o acesso ao céu, as coisas que estão longe da gente. Então, eu acho que é uma coisa muito inspiradora. A ficção científica, eu acho que pode servir para despertar, desde pequenininhas, o interesse pela ciência e pela pesquisa. É uma fonte permanente de inspiração para jovens. Muito obrigada pela entrevista, Ronaldo. Foi um grande prazer estar aqui com você. Obrigado a você.